Música 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 Vai montando o cavalo Daniel Partiu para o primeiro cabô Daniel O homem há relação aos tambores Mas parece que esse ano ele veio com cavalo Que sofreu a ver que ele não quer fazer a cumba Partiu Daniel Disparou para o terceiro cabô Daniel Agora meu filho, Dalminho, meu filho Na apresentação, não é valendo É pra fazer valer, lá vem ele no terceiro cabô E disparou, disparou Daumim, 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 Daumim! Agora vem ele! Vem Carlos Alberto, do setor! Vem Carlos Alberto, vem montando o cavalo da Alba, montanha! É do setor, eles são um dos campeões! Já deu evento! Partiu Carlos Alberto, já contornou o primeiro tambor! Agora isso vai fazer, viu? Tanto o carro invoquejado, como o carro do tambor! É um dos favoritos agora na pista! É Carlos do setor! É Carlos Alberto! Já contornou o primeiro e o terceiro tambor! Já partiu em direção, agora pode seguir o final! É daumim, 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 Carlos! Vem montando o cavalo da Alba, Carlos! Vale lembrar que os dez melhores tempos vão pra uma disputa final! Agora vem ele! Mais uma vez a pista para! Vem o cavalo que come feno de coroa de cemitério! Vem Noguinho e Gatinha! Vem montando o cavalo papilim! Ele está se alimentando com feno de Marleon! Feno de coroa de cemitério! É cidade alta na pista! As armações agora! Produtos filhos do Big Role! É parte do Ares Martins! Se vocês viram a genética! Olha essa estrutura! Alimentado com feno de Marleon! Agora sim! Agora sim! Agora sim!